Estamos na Heineken Experience, vou tentar gravar daqui Olha, 1900, primeira garrafa de Heineken Eu perdi o começo da história, não entendi nada Bora, bora, chat, bora, bora Olha só as roupas que o Leibson usa pra fazer um boi Parece? Ó, canecona de cerâmica Século XIX, olha Nossa, deve ser geladinha R$1.939 O que que é isso aqui, mano? O que que é isso? Ah, agora o Oscar R$1.870 R$1.870, daí R$1.900 É aquela carrafinha que a gente já tinha visto, né? Olha, essa daqui é de 1930 Olha Essa aqui é de 1955 Olha, essa daqui já é mais como a gente conhece mesmo Essa aqui é de 1994 E a de hoje Desde 2013 É essa daqui Eita cacete, tem uma mulher 3D aqui Mas já tem um holograma Falando comigo Rapaz É um holograma Ah, ela é parente, a Heineken É a dona Heineken E a fruta e aroma E a fruta e aroma E a 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 aroma Ah, eu lembro desse pedaço Olha que legal esse aqui, Manju Pô, esse aqui é legal, hein? É onde é feita a fermentação da parada, né? É, os antigos Nossa, isso aqui é animal Parece um Chocolatão Hershey's É Dá pra ver? Ah, dá pra ver Ah, dá pra ver Ah, eles fizeram um tipo assim Tem uma água refletindo, né? É Mas dá pra entender o tamanho do negócio É Olha esse aqui, ó Ah, esse aqui tá escurão Ei Echo O chat é cor Miau Pô, olha que legal esse lugar, mano Aí, chat É Um filme passando lá dentro Ah Ei Alô, alô Echo 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 Caralho, que legal Que legal Que legal É Que legal Pô, essa cena aqui já é muito maneira, hein? Olha Olha isso aqui, Manju Que legal Olha Isso aqui tá quebrado, porra É Pode se mexer, gente Vai lá Meter a mão Vai lá, vai lá Mexe, mexe Tudo que der pra mexer Mexe 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 Mexeu? 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 Mexeu Olha Que cacete Tá caindo Passando a minha mão Passando a minha mão Olha, aí tem todo o processo aqui, né? 78 graus Daí vai pra ali Daí vai pra 100 graus Daí vem pra fermentação Daí bi 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 Boa boi Depois vai pra Engarrafar Chegamos no museu da língua portuguesa Prost Encontra saúde aí Vai, Manju Fudeu Não tem Vocês vão ser transformados Em um tipo de bebê Nessa simulação de 4 dias Então, vocês apenas aprendem Com os ingredientes que você viu Na sala original E agora é hora Para você experimentar Essa coisa Com você mesmo Nessa simulação de 4 dias Temos três casas A primeira é Que você vai entrar E aí você vai ver Todas as ingredientes Falei no top E aí você vai ser os 50 ingredientes E aí você vai Viver em uma E aí você vai Viver em uma Bottle line E aí você vai Viver em uma Bottle line Acho que vai ter umas luzinhas aqui E se eu tiver epilepsia sem querer Será que eu tenho epilepsia e não sei Ou nada Você começa a ficar nervoso É né Um 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 Quatro pessoas para a fila Se pisar na fila, você pode cair Viu É É Tá perigoso Está fechado, está fechado. Eu não sei nadar. Eu abri uma porta. Por essa você não esperava. É o Round 6. É o Round 6 total. Meu Deus, estou com medo. Escolhe o número, se a gente errar a gente vai cair. 7, vamos ficar no 7? 6, 6, 6. Ela está com medo. A gente virou garrafa, Maju. Viramos garrafa, porra. Meu Deus, o chat você acaba de virar uma garrafa. Está sentindo o chão também? Está sentindo o chão também? Opa, com licença. Tem alguém aqui? Pode sentar? Senta aí. Os velhos já querem sentar. Pode sentar a primeira coisa. Será que eu posso sentar? Que legal. Opa! Ah, nem foda-se! Ah, tem cerveja! Eu vou ser o primeiro, foda-se! Então, uma vez que você tenha seu Heineken, por favor, venha aqui, ok? Porque eu vou transformar todos vocês em profissionais Heineken-tasters em um momento de... Então... Vamos pegar ainda! Acabou? Eu não tenho! Não, eu fiquei sem! Eu não aprecio isso! Cara, eu fui a única pessoa que não pegou cerveja! Eu sou um otário! Mas, peraí, o cara trabalha aqui e tá tomando cerveja mesmo! Ele trabalha aqui, ele tá com a minha cerveja! Ok? Então... Os copos... Fregos! Próximo... Swill! Eu gostaria de ver vocês swillando, pessoal, ok? Sim? Beleza! Isso não faz nada, mas você parece legal quando você faz isso. Então, antes de beber, ok? Bananas! Se você não quer ver o cheio é em Dutch's room... Então, você tem que ir atrás, continue to talk... Você está muito, muito perto da bar, também, onde você está com duas cervejas... Então, tudo bem, ok? Então, tudo bem, ok? Enjoy a resta da sua casa com nós aqui! E... Prost! 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 Do you still have one? Não, no? Does it get a beer? No... Because what did you tell me? It's sh né! I'm just a head! You were just holding your camera whole time? I'm just a head! Obrigado Imagina esse cara, que toda rodada ele bebe uma no trabalho. Ah, esse aqui você faz uma cerveja sem escrever, para personalizar a garrafinha. Cara, imagina. Sabia? Tinha que escrever. O que você vai escrever? Chate? Olha a garrafinha do Chate aqui. Legal, né? Aí você personaliza, pá, e paga. Por quê? Vou pagar? Claro que não, mas olha aí. Fica a garrafinha do Chate aqui. E aqui, ó, tem meio que uma produção. Que gracinha. É, só para mostrar, né? Uma produçãozinha fake aqui, eu acho. Mas, porra, maneiro. Olha aí, olha o que tem mais. Pô, bacana, não é? E aí, ó, olha só como é o que acontece. A garrafa vira um NFT. Hold. Oh, cuidado. Segura, segura. Eu, agora? Opa, ó, toquei, toquei. Vamos mudar. Tira. Tira a mão, tira a mão. Três, dois, um. Ah, esse aqui é o camão. Vem nesse aqui, vem nesse aqui. Vai, faz o camão aí. Com a mão. Com a mão. Vai no camão. Olha, ó. Come on. Olha, olha, olha. Olha, olha. Nossa, eu tô arrebentando. Eu sou o DJ da rodada. Nossa, eu tô conduzindo, mano. Arrebentei. Muito legal. Tá legal, né? Come on, come on. Olha aí, ó. Se você usar a hashtag Cala a boca, Galvão, você aparece aqui no telão. Já tá no boomerang? Já? Três, dois, um. Toma. Nossa, Maju, perfeito. Você não tá entendendo. Você é que nem blogueira? Não. Boomerang. Olha o flash que deu na hora. Olha isso. Ficou ótimo. Esse é o boomerang 2022. Você acaba de ganhar um Oscar. Parabéns. Você é o boomerang. O melhor fotógrafo. Nossa, eu não tô entendendo. O que é o fazedor de boomerang? Pau no fundo do Will Smith. Você ganhou um Oscar agora. Vai, vai, vai. Nossa, vamos andar de bike. Vai lá, Maju. Nossa, a gente vai conseguir andar de bicicleta, porra. Peraí, esses botões vermelhos tem normalmente na bicicleta? Não. Apertei. Ah, olha lá. Oh, um chat. Um chat junto com a gente, Maju. Olha a gente no parque, Maju. Olha mais, pedala, porra. Oh, a gente. Ah, dá pra escolher. Aqui dentro da estrelinha ou aqui dentro? Aqui é legal. Qual que você quer? Ficou boa essa foto. Ficou boa essa? Oh, chat. Ficou legal. Ah, ficou legal, vai. Dentro do negócio, ficou boa. Olha lá, olha lá. Olha, ficou muito legal. Ah, ficou legal essa. Ah, eu adorei. Você vai mandar pro seu e-mail? Vou. Ó, quem quiser no seu e-mail aí, é só usar o Care Coach. Pô, a gente podia ter feito um desse melhor, Maju. Vamos fazer um outro bicicletando melhor? A gente não mandou bem, eu acho, na bicicleta. A gente não mandou corretamente. É, a gente ficou preocupado em gravar. Vamos esperar, vamos esperar vagar um pouco. Daí a gente vai. Olha lá. Vem, Maju, vem, Maju. Maju, sai daí, desgraça. Maju, a gente vai perder. Tá varago. Vem, mulher. Vem, mulher. Maju, vem logo. A gente vai perder a bicicleta. Maju. Maju, vem logo. Maju, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Então, eu peguei a bicicleta. Ô, Maju, desgraçado, vou terminar contigo. Corre, caralho. Vem logo, desgraça. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Pois é, o cara. Eu fui fazer uma graça, eu quase caí de verdade. Você acredita? Sério. Sério. Fala, gente. Tô aqui na onda. Onde vocês estão? Opa. E aí, galera. Oi, tudo bem? Tudo bem? Opa. Passeando por aqui um pouquinho. Tá legal pra caralho. Oi, gente aqui. Oi, galera. Aê. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Tudo certo aí. Pedalando aqui um pouquinho, né? Não consigo viajar sem pedalar, né, galera? Vocês sabem como é que é. Ah, mandamos bem. Mandamos bem. Ah, esse ficou melhor que o outro. Você vai mudar pro teu e-mail? Ó, gente. Ah, mandamos bem, né? Foi engraçado. Ficou legal. Eita, porra. Quebrou. Tudo bem, bro? Olha. Ó, campanha pro Lula. Pô, peraí. Ficou... Ai, mano. Ó, eu fiquei assustado, Maju. Fiquei muito assustado. Eu acho que não deu certo. O que é isso aí? Ai, vou ter que mandar pro Felipe Neto, velho. Não vai ter jeito. Felipe Neto... Vambora. Tá uma blogueiragem aqui. Quer blogueirar? Quer? Daqui a pouco só, peraí. Olha, olha o comercial antigo da Heineken. Olha isso. Ai, as crianças adoravam. Que bonitinho. Legal, vai. Ó, bonitinho, né? 3, 2, 1... Puta, essa luz não fica bom pro rosto. Fica parecendo um... Um SMzinho. Não fica legal. Henry lhe passa la bufa. Aceitas? Solta, cacete. Henry, solta. Solta, Henry. Henry, cacete. Solta essa cerveja. Escolhe um, hein? Touch me. Opa. Foi? 15 segundos. Ai, meu Deus. Comemora, Major. Não, vai. 9, 8. Pra fingir que tá segurando. Um segundo, não é? Ai, me tirou várias. Olha essa, que demais. Tô rindo. Tô rindo. Essa aqui tá melhor. Ai, tô rindo. Essa aqui também tá ótima. Nossa, você faz os melhores caras, velho. Olha essa aqui. Eu pareço que tô muito mais animada que você. Muito mais, pô. Aqui é a minha segunda Champions, né? É pra escolher uma só. Uma só? Ah, essa daqui é melhor. Sério? Ou essa. Eu não botei dessa aqui. Não, não, não. Essa. Tá a 2, então. Ou essa. Eu acho que a 2 tá melhor. Vai na 10. Nossa, adorei. Nossa, vai receber um zilão de e-mails. Vários spams por 4 anos. Nossa, vai valer muito a pena. Olha o Maldini. Fala do Maldini aí, ó. Olha, o gol mais rápido em uma final. É dele. 51 segundos. A gente viu a história desse cara esses dias no YouTube. Que o filho dele marcou um gol pelo Milan também. Depois de... Lembra? Que o filho dele assistia a ele jogando no Leque da Elbrada. Aí o filho dele se tornou um jogador de futebol também. Jogando no mesmo time que é. Olha o Seedorf aí, ó. Fala do meu Botafogo. Fala. Fala do meu fogão, porra. Tem o do Messi aqui também. Pô, eu gostei dessa foto aí no fundo. Essa foto da torcida tá muito legal. Porque se você parar, você vai encontrar alguém com cara de bobo. Quer ver? Ó, você pega uma foto com muita gente, assim, você sempre encontra alguém com cara de bobo. Eu vou encontrar alguém em 5, 4, 3, 2... Aqui é o Rugby. Aqui é o Rolê de Rugby. A Austrália, África do Sul, Austrália, Inglaterra, África do Sul, Nova Zelândia, Nova Zelândia, África do Sul. Você tem toda essa foto também, não? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho uma Dual Blacks. Essa aqui tá toda assinada, né? É. Mas eu tenho, tá pensando o quê? Qual que você quer jogar? Ah, é uma bola virtual. Ah, acertou! Ah, errou. Ah, eu vou pra fora, amor. Vai, Majão. Não, eu não. Majão, sério. Não, não, mas sério, eu não. Você tem que ganhar dos gringos. Você vai ganhar dos gringos. Que isso, essa vergonha eu não vou passar, não. Não, eu não. Você vai ganhar dos gringos. Errou não, acertou É mais uma Errou Eu acertei uma de três Eu acertei uma de três Os caras ficaram me olhando Eu fiquei com vergonha Qual foi você? Na dúvida eu vou subir Sobe no pod aí O que importa é o pod, vai Sobe aí, sobe aí Pronto, é isso que importa E você querendo jogar Minhas camisas fora Ronaldo, assinada eu tenho Figo, eu tenho uma do Figo Você quer jogar fora Do Maldini eu tenho assinada Essa daqui Do Dudu eu tenho assinada Ah, se pá que a gente tem direito Olha que eu acho que a gente tem direito a uma cerveja Olha que eu acho que a gente tem direito a uma cerveja Ah, beleza Hummm Você me divertiu? Claro, meu amor Eu estou com você Esqueci que o chat está mais louco Acho que eu fui fofinho demais Foi muito romântico Eu acho que as pessoas descobriram que você gosta muito O pessoal vai descobrir quem gosta de você Eu estou achando que você está bem de mim Ah, não é bem assim também não Eu acho que você está muito na minha Não, jamais Eu estou me dando mole Não tem direito a mais uma? Tem direito a mais uma? Não, não tem direito a mais uma? Eu vou pegar outra Foda-se Não, eu deixei cair, mano Eu deixei cair minha bolinha Você quer ir aqui? Sim 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 Bom Espera aí, espera aí Cadê, mano? Achei 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 Eu derrubei, fiquei desesperado Eu ouvi você, você me chamou? Chamei porque eu estava desesperado Eu gritei como se fosse uma mãe Mãe Eu espiçoo Se você gostou Bom, sim Muito bom, sir Coimando a cup de beer Na hand Obrigada Muito boa Obrigada Você quer a beer? Eu vou pegar uma besa Uma besa Dessa 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 Pera aí, essa é a minha dança tradicional. Isso é funk? Isso é funk? Isso é fiote? Isso é fiote. Falei assim pra ela. Porra, bumbum com tampos gringo, mano. Você consegue fazer um monólogo do chat? Não. Vamos fazer um xixi. Vai dar tudo certo, meu amor. São 30 segundos falando com o chat. 30 segundos? 30 segundos. Você demora mais que 30 segundos? Não, meu pinto é pequeno, relaxa. Meu xixi é muito rápido. Claro que tem. Quanto melhor o pinto, mais rápido o xixi. Tá, eu vou tentar. Todo mundo sabe disso. 30 segundos, confia. Vou baixar aqui, né? Eu tô com muita vergonha. Porque eu sei que tá todo mundo olhando pra mim porque eu tô falando sozinha com uma câmera. E eu já não sou boa nisso, eu me dou de sentar Tudo bem, foi embora Ok, se esbotou O Shopping Heineken tem que ter cerveja até o meio, não o meio, mas entre uma ponta e outra da cerveja, da Estrela Vermelha A Estrela Vermelha serve para demarcar aonde fica a cerveja e aonde começa a espuma Você sabe disso? Vou beber uma porque eu mereço, porque eu expliquei Bora, Maju Vira, vira Não, não vira não, brincando Virar cerveja é coisa de jovem Eu tenho 25 anos, mas foi jovem Você não é mais jovem E é uma coisa idiota virar cerveja, não é? Mas eu só descobri isso depois de velho Posso virar essa? Não Fechamos, né? Encerramos Vem os findeis Tchau 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 Que vez o uuuuuh